É pior que eu tinha três irmãos gêmeos, três gêmeos, entendeu? Era três gêmeos. Um chamava Confusão, o outro chamava Caraboca, o outro chamava Respeito. O Confusão saiu pra comprar pão. Deu oito horas, o Confusão não voltou. Deu nove horas, nada. Deu meio-dia, o Confusão não voltou. Aí o Respeito, o Caraboca, preocupado com Confusão, falou assim, pô, vamos procurar nosso irmão, né, cara? Aí rodou todas as padarias do bairro, foi até em microtério, foi em hospital, pra procurar do Confusão, nada de achar o Confusão. Aí quando chegou a noite, eles falaram, vamos dar queixa na delegacia, a melhor coisa é te dar queixa na delegacia. Aí tudo bem, entraram na delegacia. O Caraboca e o Respeito entrou na delegacia. Aí chegou lá o Caraboca e falou assim, ô Respeito, você me espera aqui na portaria que eu vou lá falar com o delegado. Aí chegou lá o Caraboca e falou, ó, o seguinte, é o senhor que é o delegado? Aí o delegado, o primeiro médico, qual o teu nome? Aí ele falou, Caraboca! Aí ele falou assim, o quê? Cadê o Respeito, rapaz? Tá na porta? O que que tu tava procurando aqui na delegacia? Aí ele falou, confusão!